Encostei o meu carro na praça Sem querer eu olhei em seus olhos Sem saber segurei suas mãos E começou assim Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E um novo desejo nasceu Entre nós dois Seus carinhos me deixavam louco Nosso tempo era curto e tão pouco E deixamos pra depois Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim E aí Seu sorriso um tanto sem graça Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um tanto sem graça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Então cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Já faz tanto tempo Já faz mais de um ano Que você Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Basta escrever Basta escrever uma palavra Tudo está tão triste Tudo está tão triste Basta escrever uma palavra Fazendo uma promessa Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Todo mundo fala que eu sou feliz Pois estou vivendo a vida que eu tanto quis Dizem que eu tenho tudo aquilo que eu sonhei Mas ninguém sabe o que na vida eu já passei Pois a tristeza existe, existe mas ninguém vê Minha alegria é triste, é triste por você Todo mundo fala que pra mim dá tudo certo Mas por onde eu ando, solidão está por perto Dizem que a saudade há muito tempo teve fim Mas ninguém sabe o que vai dentro de mim Pois a tristeza existe, existe mas ninguém vê Minha alegria é triste, é triste por você Você foi tão criança E não soube me entender Matou a esperança Estragou o meu viver Todo mundo fala que eu sou feliz Pois estou vivendo a vida que eu tanto quis Dizem que a saudade há muito tempo teve fim Mas ninguém sabe o que vai dentro de mim Pois a tristeza existe, existe mas ninguém vê Minha alegria é triste, é triste por você 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 Na sexta-feira santa Eu lhe procurei Fui na sua casa Mas lá não lhe encontrei Saindo pela rua Falei com tanta gente E dentro desse povo Você vive presente Minha mãe dizia Filho pode esperar Ele um dia volta Meu mundo vai salvar Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer Quem é você, Jesus? Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer Quem é você, Jesus? Outro dia eu vi Um velho pedindo ajuda Encontrei no meu caminho Uma criança cego e surda Todo mundo fala Que o amor é importante Mas ninguém faz nada Pra ajudar Seu semelhante Minha mãe dizia Filho pode esperar Ele um dia volta Ele um dia volta E o mundo vai salvar E o mundo vai salvar Abre essas portas Que lá já tem Jesus Onde cansado Com o peso da cruz Abre essas portas Que lá já tem Jesus Onde cansado Com o peso da cruz Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer Quem é você, Jesus? Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer Quem é você, Jesus? Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer Quem é você, Jesus? Pra onde você foi? Cadê a sua cruz? Venha me dizer Quem é você, Jesus? Eu sei que você quer ir embora Se lamenta toda hora Que assim não pode mais viver Eu sei Você diz que a culpa é minha Que lhe deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Pensei Pensei Que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense Mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco em sua vida Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Pense um pouco em sua vida Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Eu sei Que você quer ir embora Se lamenta toda hora E assim não pode mais viver Eu sei Você diz que a culpa é minha E me deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Pensei Que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense Mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense Mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz Nem tudo terminou Nem tudo terminou Ainda existe amor A gente pode ser feliz A primeira vez que eu te amei Eu sinceramente não pensei Ficasse tão apaixonado Eu não queria me prender Eu só tentava esquecer Um romance do passado E foi então que aconteceu Foi esse o nosso trato Foi esse o nosso trato Amor sem compromisso E sem hora de acabar Noite de desejos Noite de desejos Noite de mil beijos Momentos que eu também vivi Foi naquela noite A primeira vez E eu nunca esqueci Foi com você, meu bem Que tanta coisa eu aprendi Foi com você, meu bem Que tanta coisa eu aprendi Meu desejo era tanto Que eu não sabia Nem mesmo o que falar O meu corpo esquentava Eu tremia Tentando me guardar Tanto tempo A gente fica esperando Um amor assim nascer E quando ele chega A gente sente medo E nem sabe o que fazer Noite de desejos Noite de mil beijos Momentos que eu também vivi Foi naquela noite A primeira vez E eu nunca esqueci Noite de desejos Noite de mil beijos Noite de mil beijos Momentos que eu também vivi Foi naquela noite A primeira vez E eu nunca esqueci Noite de mil beijos Noite de mil beijos Noite de mil beijos Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me falar Dos seus romances por aí Pois só você não é capaz De entender que essas coisas Só vão lhe destruir Seu nome já está vulgar Em bate-papo de esquinas Por onde eu sempre ando Tem sempre alguém pra comentar Que já foi dono do seu corpo Tem sempre alguém falando Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não deve Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não deve Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim Eu sinto pena e nada mais Pois eu sei que na verdade Você não é feliz Vai procurando em outros braços O amor que um dia eu lhe dei Mas que você não quis Um certo alguém já me contou Que às vezes você fala Meu nome sem querer Que quando isso acontece Você sem jeito se aborrece Fingindo não sofrer Eu sinto pena e nada mais Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não deve Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não deve Fazendo coisas que não deve Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim 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 Eu já sei que nessa casa Onde você diz morar Onde todo dia No portão eu venho lhe esperar Não é a sua casa Eu já sei que o seu quarto Fica lá no fundo E se você pudesse Fugia desse mundo E nunca mais voltava Eu já sei que esse garoto Que você leva pra brincar E que todo dia na escola Você vai buscar Não é o seu irmão Ele é filho dessa gente Importante E às vezes Também é seu por um instante Apenas dentro do seu coração Deixa essa vergonha Deixa essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Eu já sei por que você não me convida pra entrar E se falo nessas coisas E se falo nessas coisas Você procura disfarçar Fingindo não me entender Eu já sei por que você não me apresenta Aos seus pais Eu entendo a razão De tudo isso que você faz É medo de me perder Eu já sei que na verdade, nada disso você quis Você simplesmente, pensou em ser feliz Aí não quis dizer Mas você de uma coisa, pode ter certeza O amor que você tem por mim, é a maior riqueza Que eu preciso ter Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Na minha opinião Pra gente ser feliz Pra que fique tudo bem O importante é se entender É preciso ter coragem Pra acabar com essa besteira Fazer festa na esperança Que o amor Eu conheço tanta gente Que pelas leis estão casados Na verdade nem se falam Dormem quartos separados Olha Eu te quero Eu te adoro Eu te gosto Você vai ser mim Eu aposto Não adianta você se esquivar Olha Você vai ser a mãe dos meus filhos Você vai aturar os meus grilos Até a morte chegar Até a morte chegar Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Eu te gosto, você vai ser minha, eu aposto Não adianta você se esquivar Olha, você vai ser a mãe dos meus filhos Você vai aturar os meus grilos Até a morte chegar Até a morte chegar Quero que o mundo se dane se você me quiser Quero que você não me engane sendo minha mulher Quero que o mundo se dane se você me quiser Quero que você não me engane sendo minha mulher Quero que o mundo se dane se você me quiser Quero que você não me engane sendo minha mulher Está fazendo tanto tempo Tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você As vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande, só existia um caminho Um dia sem dizer a razão Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Eu fiquei tão sozinho Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso aconteça e eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade de você 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 Hoje você já não me quer mais Compreendo Pois a vida é mesmo assim No passado o meu amor foi importante Você hoje está distante Você hoje está distante Não precisa mais de mim Hoje você passa e não diz nada Compreendo Compreendo O passado o meu amor foi meu Mesmo que não queira O passado existiu O passado existiu Quantas noites em minha cama Você dormiu Hoje você já não me quer mais Hoje você já não me quer mais Não lembra Não lembra quem sou eu Não lembra quem sou eu Não lembra quem sou eu Não tem graça Pois seu corpo já foi meu Mesmo que não lembra quem sou eu Mesmo que não queira Mesmo que não queira O passado existiu Quantas noites em minha cama Você dormiu Hoje você já não me quer mais Hoje você já não me quer mais O importante é viver É amar sem sofrer Seja lá como for Eu já tive problemas Já dormi pela rua E mesmo assim sou feliz Eu estou é vivendo Eu não me arrependo Das loucuras que eu fiz Eu estou é vivendo Eu não me arrependo Das loucuras que eu fiz Dê um chega na tristeza Dê um fora na saudade E aproveite a vida Não fique pensando Não fique chorando Por coisas perdidas Dê um chega na tristeza Dê um fora na saudade E aproveite a vida Não fique pensando Não fique pensando Não fique chorando Por coisas perdidas Eu também já sofri Eu também já chorei Eu também já perdi Eu também já ganhei Mas descobri Que a vida é mesmo assim Eu também já sofri Eu também já sofri Eu também já chorei Eu também já perdi Eu também já ganhei Mas descobri Que a vida é mesmo assim Todo mundo agora Vai cantar comigo Todo mundo agora Vai ser gente amiga Todo mundo agora Vai esquecer da dor Todo mundo agora Só vai pensar no amor Todo mundo agora Todo mundo agora Vai cantar comigo Todo mundo agora Vai cantar comigo Vai ser gente amiga Todo mundo agora Vai ser gente amiga Vai ser gente amiga Vai ser gente amiga Todo mundo agora Vai ser gente amiga Todo mundo agora Só vai pensar no amor Todo mundo agora vai cantar comigo Todo mundo agora vai ser gente amiga Todo mundo agora vai cantar comigo Todo mundo agora vai ser gente amiga Todo mundo agora vai cantar comigo Todo mundo agora vai ser gente amiga La, 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 la La, 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 la Quero ver no seu rosto meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois A noite vai ser feita pra nós Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois 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 Um andar apressado Um olhar tão distante Um olhar tão distante Um sorriso apagado Um sorriso apagado Uma tristeza constante Um rosto sofrido De alguém que muito viveu Assim sou eu 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 E sacola no ombro Pra levar a saudade Uma pulseira de couro Querendo ser novidade Um cabelo tão grande Alguém que muito esqueceu Alguém que o amor esqueceu Assim sou eu 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 Depois que ela partiu E assim mesmo eu vou continuar Devo dizer que muito eu aprendi Devo dizer que nem tudo se perdeu Não, não se perdeu Pois assim sou eu 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 Depois que ela partiu E assim mesmo eu vou continuar E assim mesmo eu vou continuar Devo dizer que muito eu aprendi Devo dizer que nem tudo se perdeu Não, não se perdeu Pois assim sou eu 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 Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte Hoje não sei Não me pergunte se amanhã Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Não me pergunte, pois não sei Eu só queria que você soubesse Eu não me importo com seu jeito de ser O importante é você me querer Pois seu amor me ajuda a viver Eu só queria que você deixasse Eu só queria que você entregasse A sua vida em minhas mãos A sua vida pra eu cuidar Eu só queria fazer as coisas que ainda não fiz Eu só queria fazer de conta que sou feliz Eu só queria que você soubesse Eu não me importo com seu jeito de ser O importante é você me querer Pois seu amor me ajuda a viver Eu só queria que você soubesse Eu só queria ter você comigo Mesmo que fosse um momento qualquer Por uma noite, uma hora ou um dia A vida inteira se você quiser Eu só queria fazer as coisas que ainda não fiz Eu só queria fazer de conta que sou feliz Eu só queria fazer as coisas que ainda não fiz Eu só queria fazer de conta que sou feliz Eu só queria que você tenha 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 Um mundo aberto cheio de sonhos Eu só queria que você tenha 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 Mas quando chega a noite Pra casa eu volto correndo A minha mulher me abraça E nessa hora eu vou um Viva a vida que estou vivendo No amor até que eu sou feliz Minha mulher não me aborrece Todo dia a gente ama Pra ver se alguém aparece Todo dia a gente ama Pra ver se alguém aparece Hoje eu estive pensando Nas coisas que o profeta falou No medo que existe na gente Nos monstros que o mundo criou Tem gente com medo da morte Tem gente com medo da vida Tem outros que não andam de noite Com medo das almas perdidas Eu não tenho medo Pois eu sei que não adianta ter Nessa vida só acontece o que tem que acontecer Eu não tenho medo Pois eu sei que não adianta ter Nessa vida só acontece o que tem que acontecer Tem gente com medo do sexo Tem gente com medo do escuro Tem outros que não gastam dinheiro Preocupados com o seu futuro Tem gente com medo do tempo Tem gente com medo do tempo Tem gente com medo do tempo Muito velho se não faz bem pra ninguém Tem outros que não dormem direito Preocupados com o que não tem Eu não tenho medo, pois eu sei que não adianta ter Nessa vida só acontece o que tem que acontecer Eu não tenho medo, pois eu sei que não adianta ter Nessa vida só acontece o que tem que acontecer Eu não tenho medo, pois eu sei que não adianta ter Nessa vida só acontece o que tem que acontecer Quando você foi embora Juro que eu não pensei Que doesse tanto assim Seu adeus Quando você foi embora Juro que eu não pensei Que doesse tanto assim Seu adeus Ah, seu adeus Ah, seu adeus Quando você vai voltar Isso eu não sei dizer Só sei que às vezes choro por você Quando você vai voltar Isso eu não sei dizer Só sei que às vezes choro por você Ah, por você Ah, por você Não, eu não posso acreditar Que você queira ficar Pra sempre longe assim Oh, oh, oh Não, você é tudo o que eu quis Só você me faz feliz Por favor, volte pra mim Ah, seu adeus Ah, seu adeus Não, eu não posso acreditar Que você queira ficar Pra sempre longe assim Pra sempre longe assim Não, você é tudo o que eu quis Só você me faz feliz Por favor, volte pra mim Ah, 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 volte pra mim Música Viva e presente Mi madre decía Debes esperar El vendrá algún día Y el mundo va a salvar A donde fuiste tú A donde está tu cruz Quiero yo saber Quien eres tu Jesús A donde fuiste tú A donde está tu cruz Quiero yo saber Quien eres tu Jesús Música El otro día vi Un hombre pidiendo ayuda Encontré por mi camino Una niña abandonada Todo el mundo habla Que el amor es importante Y nadie hace nada Quiero yo saber Quien eres tu Jesús A donde fuiste tú A donde está tu cruz Quiero yo saber Quien eres tu Jesús Música Abre esas puertas Que viene ya Jesús Muerto y cansado Por su pesada cruz Abre esas puertas Que viene ya Jesús Muerto y cansado Por su pesada cruz A donde fuiste tú A donde está tu cruz A donde está tu cruz Quiero yo saber Quien eres tu Jesús A donde fuiste tú A donde fuiste tú A donde está tu cruz Quiero yo saber Quien eres tu Jesús A donde fuiste tú A donde está tu cruz Quiero yo saber Quien eres tu Jesús Quien eres tu Jesús De repente Eu tenho tanta coisa Eu tenho De repente Minha vida se modificou De repente Já não posso andar na rua De repente Minha liberdade acabou De repente Todo mundo me conhece De repente Ninguém mais sabe Quem sou eu De repente Tanta coisa em minha volta De repente Nada disso mais importa De que vale tudo isso Se quem mais eu amo Já não está aqui De que vale tanta coisa Ter cabelos longos Sem saber sorrir De que vale tudo isso Se quem mais eu amo Já não quer voltar De que vale tanta coisa De que vale tanta coisa E se tudo isso Só me faz chorar De repente De repente Alguém bateu em minha porta De repente O telefone começou a tocar De repente De repente Nada disso mais importa De repente A saudade veio me acompanhar De repente Eu tenho Um carro tão bonito De repente De repente Minha estrada Já não tem fim De repente Em mais nada Eu acredito De repente Ninguém ficou perto de mim De que vale tudo isso Se quem mais eu amo Já não está aqui De que vale tanta coisa Ter cabelos longos Sem saber sorrir De que vale tudo isso Se quem mais eu amo Já não quer voltar De que vale tanta coisa E se tudo isso Só me faz chorar De que vale tudo isso Se quem mais eu amo Já não está aqui De que vale tanta coisa Ter cabelos longos Sem saber sorrir De que vale tanta coisa Obrigado.